1, 2, 3 e... Claquete! Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo começando aqui de uma montagem enorme de uma rig de mineração... De uma não, né? Quantos rig? Serão 12 rigs que a gente veio aqui pra Rondônia e a gente vai fazer toda a configuração, vou mostrar o passo a passo e vai ser meio tipo um vlog pra vocês verem todos os passos que é ligar uma rig por completo. É lógico que a gente já fez a pior parte que é montar a rig frame do Metallic Tech que aí você fica os dedos olhando mas de resto, vou mostrar pra vocês aqui que agora vamos ligar a primeira placa-mãe pra fazer a configuração da BIOS porque as placa-mãe estão zeradas. Eu vou mostrar uma coisinha só, peraí. Um pouco das caixas da gente que a gente trouxe aqui vamos entrar aqui por enquanto é uma bagunça e nos próximos vídeos vocês verão organizada. Mas ó, tem mais caixa aqui serão ao todo mais ou menos umas 90 GPU optamos por utilizar somente fonte XPG porque são fontes gamers e são fontes confiáveis 10 anos de garantia então essa fonte aqui é a grande sacada pra você montar a rig aí tem uma Corsair aqui que eu acho que era a sua antiga, né? Sim, eu tô atrás. E aí o pessoal começou primeiramente montar, né? 3070, tudo sem LHR, viu? Aqui não existe LHR não é rig antiga então tudo 3070 e aí eu acho que tem algumas 3080, né Guilho? Não. Tá vindo ainda, né? Ah, tem uma 3080 por aqui? Tem uma já E aí pegamos na distribuidora lembrando, não pergunte o preço não pergunte a distribuidora não pergunte a maneira que não pode falar, logicamente essa riga aqui não foi fácil de executar então vamos lá Gui, meu ajudante hoje o Gui, meu amigo aqui de infância tá ajudando nessa montagem e vai fazer a primeira ligação da placa mãe nossa chavinha aqui, teste aí, bateu cadê? É esse teclado? Já apertar o delete do teclado aqui pra fazer a primeira configuração da BIOS vai ser tudo igual nossa senhora eu acho que não vai é oi quando eu ia parar não, parei apertar F1 pra ir pro setup essa é a primeira vez que você tá ligando a placa ah, lembrando que a placa mãe é essa daqui, ó opa é a Tomahawk Max ela tem 1, 2, 3, 4, 5 PCI mas ela aguenta quantos mesmo? até 10 até 10 placas mas com uma riga de 8 então tá 100% não precisa de mais então essa é a placa mãe aqui que a gente pegou um monte então vamos fazer a primeira configuração aqui no passo a passo primeira vez que liga demorou pra caramba como vocês viram então vamos lá F1 pra ir pro setup pode virar um pouco pra você esse aqui é o lado mais fácil o Easy Mode vamos lá ABOVE 4G sim o interessante dá uma pausa aqui é, copo de 2 interessante que a MSI já coloca Cryptocurrency Mini já pra você saber que você tem que ligar o ABOVE 4G pra fazer mineração olha só PCI Lanes vamos colocar aí o aqui a gente vai desativar o HD Audio desativar o HD Audio não precisa mexer não precisa Super Air também não só o Power On que é o Restore que vem entrar Restore After AC Power Loss é tipo se a rig travar ou quando você quiser ligar agora essa placa mãe você põe energia na fonte pronto já ligou o Screen por enquanto não tem boot em nada e só tem mais alguma coisinha que você esqueceu eu também sou assim cara eu entrei em todos os membros até achar é o FI save chance e reboot pronto fechou então esse foi o nosso primeiro vídeo da montagem aqui lógico que a gente vai ficar uns dois dias montando aqui tem que fazer toda essa configuração mais sete onze placas são doze mais onze placas mãe antes de finalizar o vídeo pra ficar mais conteúdo que interessante aqui ó cabeamento estruturado tudo certinho rede 220 exaustores de saída em cima de entrada embaixo pra justamente fazer a parte normal do ar quente né que você tem o ar quente sempre subindo então ali tá puxando todo o bolsão de ar que vai ter em cima das placas e por enquanto vai ser apenas esse jeito de ventilação que vai fazer aqui na RIC é logicamente que depois de ligar tudo a gente verifica se vai precisar de mais exaustor né se vai precisar de ar condicionado portátil ou instalar split enfim mas exatamente então é isso aí já se inscreve aí no canal pra você acompanhar as próximas montagens e deixa no comentário aqui que você quer ver mais sobre essa como que a gente pode chamar isso aqui isso aqui não é uma minerada uma fazenda 5 gigahertz 6 nossa é muita coisa você tá louco vou deixar um dia minerando minha carteira valeu até o próximo vídeo fui